Volte pra mim Quando estou nos teus braços, querida Minha vida tem mais valor Os seus beijos têm doçura E eu sou de ti um admirador Eu admiro teus lindos olhos Quem meus olhos olha com desejos Dá a impressão que está pedindo amor Mas que depressa sua boca eu beijou Quando estou nos teus braços, querida Minha vida tem mais valor Os seus beijos têm doçura E eu sou de ti um admirador Os seus beijos têm doçura E eu sou de ti um admirador E eu sou de ti um admirador E eu sou de ti um admirador